Vivemos uma manhã movimentada aqui no Rio de Janeiro. De acordo com a organização, foram cerca de 75 mil pessoas ocupando a Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do centro da cidade. Vamos ver algumas imagens desse 24 de julho aqui no Rio de Janeiro. Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Olha, é muito bom que os trabalhadores e trabalhadoras, empregados e desempregados, que nesse momento estão vendo a covardia desse governo, um governo que não tem peso, um governo que deixa se dominar pelas forças do exterior, um governo que sequer está governando, um governo que deixa o Guedes governar no lugar dele. Agora, o contrato com o Centrão, com mais de 520 mil pessoas assassinadas.